A gente tá grávida, hein? Você contando pro mundo que o povo não sabe de onde foi, né? O povo não sabe nem, isso é bem, já grávida, viu? Se quiser dar um patacinho de fralda, né? De como já grávida. Tu vai ter irmãozinha, amiga. Deu de ele, cara. Como é o nome? Pergunta do nome. Como é o nome, Miguel? Miguel. Bota em Cleveson Carlos, mulher. É Miguel Lenk, pra comida com o pai. Miguel o quê? Miguel Lenk. Como é o nome do pai? Wittsana Lenk. Quem vê pensa que é alemão, morava lá do lado de casa, na vila. Sabe o que eu tava pensando aqui, ó? Mãe de Graziega é uma namoradinha que eu tinha na escola, você acredita? Você lembra de tudo, né? Eu lembro de tudo. Na época do... Aí tava pivetão, na sexta série. Graziega é linda, tão bem cuidada. Toda vida bem cuidada, né, Graziega, viu? Aí já é. E você tinha o ciúme da peste dela. Até hoje. Olha, eu lembro que ela ia de... O que é isso, menina? Ela ia de bolsinha rosa, toda organizadinha. Você acredita? Já deu uns beijos nela, viu? Nas antigas. Mas tu merece ter uma beija. Nas antigas já, coisa de criança. É. É, foi. Cadê a Isabelle? Que você gostava que você era aquela filha andasse naquela... Não, Isabelle. Que você vivia doido na praça de... Ah, Isabelle Jordana. Não sei não ser Jordana. É, menina. Eu achei que eu encontrei com ela um tempo desse. Linda, viu, Isabelle? Será doido? Eu era doido por ela, Isabelle. Eu não sei por onde ela anda, viu? Cadê? Olha, pronto. Aqui é sua filha Grazie, né? Olha como ela tá linda. Cadê? Dá pra ver? É, minha filha. Ela era uma das meninas mais gatas da escola. Eu namorava com ela e com a Marcele. Todo mundo já entende. Eu era namorador, minha prima. Toma, era aí. Toma. Ei, me diga uma coisa. Sim, é Isabelle linda, né? Sim, sim. Eu vou até botar uma foto dela aqui. Isabelle é a menina mais bonita do Brasil. Ou do Brasil, não. Não, já entendi. De feneiro, né? Já entendi. E aí, na época do Orkut. Só que Isabelle, eu já tenho dinheirinho, né? Eu não tinha. Por isso que você gostava. Porque ela era riquinha, meu irmão. Pare com isso. Cristiano disse que eu não gostava de pobre, viu? Não é. Essa menina é tão ruim. Busca a faca no meu filho. Olha, ela faz a minha filha de empregada, moleque. Não. Mentira. Olha, suciosa. Pode pegar a faca, Matinha. Minha avó já foi. A menina vai bater no filho dos outros, é? Já vai pegar a faca. Vai não, vai não, Maria. Vai não, Maria. Vai buscar. Melhor é buscar. É melhor é buscar. Bater pro amor, é o futuro. Vá. Mamãe, essa mamãe tem maneiro que ele vai bater no filho dos outros. Menina, mamãe. Filha dos outros. Escuta, deixa eu dizer. Menina. Mamãe, filha da minha chora. Sim, por favor. Menina, senta aí. Deixa ela ver. Que causa essa família. Oi, eu fiz um charifa, sabe? De fralda. E o que é isso? Todo mundo. Pra ganhar fralda e mimo, qualquer coisa. E o que é isso? Faz um surteio. Dá um pacote de fralda e um mimo. Um lenço humedecido, o que quiser. Todo mundo da família, até os mais pobres, deu pacotão. A Maria veio aqui, sabe? Com pacotinho de 16, meu irmão. Não acredito nisso. Maria, mãe, a mãe de Carlinhos, uma criota. Era pra dar dois lenços humedecidos. Ela só deu um. Amanhã ele deu um pacotão. E tá na sua frente. Seu marido, eu só paro. Oi, oi. A Maria, amanhã. O encenado, só ela. Meu irmão, todo mundo com um pacotão. Foi um grande de 50 fralda. Você trouxe um de 50 fralda, mentira, passageiro. Ela deu. Eu dei. 68. E você trouxe um de 60. Ainda vai dar outro, viu? Que falta dá. Mãe de marido, carinho. Mamãe, coisa feia. Inclusive você mesmo. Eu disse ela que depois dá um pacote maior. Ela disse que não deu. Porque você não pagou ela. Você quer a mão de faculdade, você não disse ela. Eu não te dei pra comprar, não. Não, não é. Isso é um pecado. Acabou. O teu dinheiro hoje, você não deu. Um insumido de 13 reais. Ela disse que tava caríssimo. É só ela. O pacotinho foi. Ficou morto de vergonha com a mãe, viu? Um pacote de 16, meu irmão. Não foi de 50, não. Só aquele pequeno. É um pequenininho de 16 fralda só. Agora dá fome, mulher. Não, deixa aí. Depois coisa. Vamos ver quem descarga primeiro, vamos? Bora. Sem fazer ferida. Vai logo, avó. Faça o nome. Vamos ver quem descarga aí e já morreu ela de lá. Não, ela tá cega. Deixa ela. Vai, ela tá o quê? Tá cega ela. Deixa ela. Tá assim, viu? A outra só come. Isso foi feio, viu? Você com dinheiro, Maria Maria. Olha aqui. Feio não, vai saber? Que eu vou dar o golpe agora no primo, meu amor. Pra cortar a tripinha dela. A que eu acho você ingrativa? Você quer ir fazer filha? Quer que o povo fadê eu puxar o de fralda. Ótimo, tá ótimo. Isso foi feio. Escuta. Não, mamãe. Mas vamos com você agora, entendeu? Com o primo aqui, ó. Reto. Pra cortar a tronquinha dela. Vou comprar um conjunto de roupa pra dar um adversário de um ano e comprar dois por dela. Vou dar uma foto pra mostrar ela. Vai lá. Vai lá. É mentira. Vai ser brincadeira. Não lhe dou mais nada. Ele fala assim que eu sou muita gatona, não sei o quê, que já namorei com ele, mas não me segue no Insta. Nem me conhece, tá nem aí pra mim. Beleza. Olha, mulher o cão, né? Pode passar mil anos, mas era... Eu arrebentei corações aqui, viu? Sua cidade. Cuidado, garanhão. Foi ou não foi? Gabi Maia. Fala a verdade. Fala a verdade. Era desejado. Era desejado. Era desejado. Eu tinha uma namorada em cada escola. Em cada sala. Mãe, agora tá vindo todo mundo. Eita, Mineia. Mãe de Gabi Maia. Prima de Carrinhos Maia. Ela botou os dreads, botou os dreads. Botou, não foi? Todos os anos. Se ela não botar, não é ela, meu amigo. É. Mineia Maia. Mãe de Gabi Maia. Prima de Carrinhos Maia. Ai, sobrinha de Maria Maia. Ai, tá vendo? Foi seu filho, foi eu não. É que resenha. Ei, uma bichinha ruim do canca aí. Aí sabe ser, hum? Mão de figa. Ei, mandou um rapaz carregar ele. Carrega ele. Eu tenho que contar, Maior. Me contem. Chamei ela ontem, hoje. Hoje. Pra ir pra um passeio comigo. Na Foz, de barco, de camarão. Sim, resuma. Só só caralho. Sim, carrega ele. Que só vai se for de graça. Que ela é mãe do Carrinho Maia. Eu digo, mano, você é calma. Você vai pagar dobrado. Mamãe já tá nas permutas, é mamãe. Sempre, meus amigos. O Vigílio vai comigo, com o passeio. Você vai? O Vigílio não vai, não. Vai. Deixa não. Deixa não. Vai. Deixa não. Vai não. Vou levar ele. O Vigílio não vai passar de suada não. Eu vou levar ele. Não vai passar de suada não. Só, meu filho. Não vai passar de suada não. Deixa o Samo levar no meio do Aspeste. Ela já tá pegando o ar aí. Vamos. Ela já tá pegando o ar já. Vai passar de suada não.